e estamos aqui mais um vídeo né ó se for fazer um casamento e o vestido da noiva for muito grande aqueles vestidão bonito ó não tem como estragar o vestido da noiva o espaço que fica no carro noiva para sentar lá atrás o confortável é bom pessoal ó ó e fica legal e mais uma vez o nosso contato tá aqui ó para agendamento